Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal UVN Network. No vídeo de hoje nós estaremos trazendo outra reedição do antes e depois de Anatomia de Grey. O vídeo já foi publicado aqui no canal, mas infelizmente teve que ser excluído do YouTube, então nós vamos estar reeditando ele. Lembrando que nós postamos vídeo todos os dias aqui no canal, então já se inscreve, deixa aquele like, infelizmente o YouTube também não deixa comentar em nossos vídeos, mas também ative o sininho de notificações para sempre estar recebendo as notificações aqui do canal. Muito obrigado a todos vocês que assistem os vídeos aqui no canal, os vídeos agora estão passando mais de 10 likes aí, novamente eu quero disponibilizar uma meta de 10 likes para esse vídeo. Se vocês concluírem aí, vai ter diversos vídeos novos aí, gente, depois para todos vocês. E pode ficar com o vídeo agora. A série é uma série de televisão estadunidense de drama médico exibida no horário nobre da rede ABC. Seu episódio piloto foi transmitido pela primeira vez em 27 de março de 2005 nos Estados Unidos. A série é protagonizada por Ellen Pompeo, que interpretava Meredith Grey, inicialmente interna do fictício hospital cirúrgico Seattle Gracie. Mais tarde, o Hospital Memorial Grey Sloan, em Seattle, Washington. Um dos programas de residência em cirurgia médica mais rígidos do país. A série é focada nela e em seus colegas, também internos, Christina Young e Isabel Stevens, George O'Malley e Alex Karev. Mostrando também suas vidas amorosas e as dificuldades pelas quais passam no trabalho. Grey's Anatomy já se estabeleceu como uma das maiores séries americanas dos últimos anos, com um elenco que se renova a cada ano, enquanto alguns veteranos se despedem de tempos em tempos e novos fotos se juntam à equipe médica. O título da série é uma simples brincadeira com o Grey's Anatomy, a anatomia de Grey, o famoso livro de anatomia de Henry Grey. No dia 10 de maio de 2019, a rede ABC renovou a série por mais dois anos, garantindo assim a sua 17ª temporada. O nome da série, antes da transmissão, foi anunciado que o título da série iria mudar de Grey's Anatomy para Complications, mas isso nunca chegou a acontecer. O nome Grey's Anatomy é derivado de Henry Grey, autor do livro médico Grey's Anatomy, impresso sob o título atual Henry Grey's Anatomy of the Human Body, tendo sua 40ª edição britânica sendo lançada em setembro de 2008. O livro didático sobre a anatomia humana se tornou um clássico nas escolas médicas desde sua primeira publicação, em 1858. A série já conta com 16 temporadas. Só a primeira temporada e a segunda estrearam no mesmo ano, por causa da primeira temporada que foi uma primeira temporada piloto, que contou apenas com 9 episódios. As outras temporadas contaram com mais de 20 episódios. A última temporada estreou em 26 de setembro, vai estrear em 26 de setembro de 2019. A série já conta com tantas premiações e indicações que nem vale a pena comentar sobre isso, porque são tantos prêmios que pode durar até uma hora esse vídeo. Só a da Ellen Pompeo já deve ser mais de 30 indicações e prêmios para ela. A audiência na primeira temporada foi a maior de todas, contando com 18 milhões. E agora em todas as temporadas tem abaixado respectivamente, chegando até 8,92 pontos de audiência em milhões de telespectadores. Ainda no Brasil, onde foram exibidas de forma contínua as primeiras 5 temporadas no SBT, manteve uma média de 6 pontos e a terceira posição de audiência considerada baixa, ainda mais se comparada com a antecessora Supernatural, que chegou a alcançar a vice com 12 pontos. Em maio de 2009, a DCW anunciou que estava em processo de fazer um reality show baseado na série médica. Em 26 de abril de 2010, uma adaptação colombiana do show, intitulada A Corazona Aberto, estreou com excelentes classificações na RCN Television, com uma crota de 20,4 Rating e 48. Quase metade do público assistiu a estreia na Colômbia. A novela estreou em maio de 2010 a 7 Oriental e 6 Central sobre o Telemundo. Mas, por causa da baixa audiência, então mudou-se para uma aeração da meia-noite em julho. E mais uma vez mudou-se ir para um intervalo de tempo no início da tarde. Infelizmente, são tantas temporadas que pessoas que começam a assistir não querem mais. Principalmente eu, eu nunca assisti a série. Mas é tanta temporada que talvez não tenha mais. Parece que vai estrear a 16ª temporada e 17ª ainda. São muitas temporadas para assistirem. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Para vocês, são muito importantes para nós. Para o YouTube também compartilhar isso com a gente. Porque o YouTube desativou diversas coisas no nosso canal. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês para fazer isso. Lembrando que a gente posta vídeo todos os dias aqui no canal. Se você gostou dessa ideia, já se inscreve aí. E até o próximo vídeo.